Música O vereador Ederson Lopes do PSC quer informações sobre as casas do programa federal Minha Casa Minha Vida. Na segunda-feira, 17 de agosto, ele falou que o governo vai lançar novas moradias, mas o vereador está cobrando que pessoas cadastradas em 2009 sejam atendidas. Na verdade é trazer esclarecimentos, esclarecimentos maiores à população na Polina. Às vezes são muitas informações encontradas, são datas que são marcadas e são remanejadas. Então, dia 10 de setembro, o governo federal vai lançar a terceira etapa do Minha Casa Minha Vida. Serão 3 milhões de moradias por todo o Brasil. Então, um primeiro esclarecimento, quantas dessas moradias virão para o município de Anápolis? Já é um primeiro questionamento que a secretaria terá a oportunidade de esclarecer para nós. Várias famílias foram sorteadas no final do ano passado, final de 2014. Até hoje essas moradias não foram entregues. Essa data já foi remanejada várias vezes. Então, qual é a data que essas famílias serão contempladas com o sorteio que elas receberam lá já no final do ano passado? Existem também pessoas que fizeram a inscrição em 2009 e desde 2009 essas pessoas não entraram no sorteio. Depois foi passada a informação, eu mesmo já fui com várias pessoas, foi passada a informação que elas precisariam, aquela inscrição de 2009 não valia mais, precisariam fazer o CAD único, preencher o CAD único, cadastro único do governo federal. Muitas preencheram esse CAD único e elas com o canhoto do CAD único ainda não estiveram nesse sorteio do final do ano passado. Fomos procurar a informação e passaram que depois havia mudado o critério. Além do CAD único, ela tinha que especificamente fazer um cadastro no programa Minha Casa Minha Vida. Então, são várias dúvidas. Existe a questão das casas vazias, as casas que foram alugadas, casas que foram vendidas e que há 150 imóveis na justiça e que serão retomadas agora pela Caixa Econômica Federal. Então, há várias dúvidas, vários questionamentos e nós queremos trazer essa oportunidade, com essa audiência pública, dar oportunidade para a Secretaria de Desenvolvimento Social, dar oportunidade para a GEAB também, porque existem conjuntos habitacionais em Anápolis que são da GEAB, em parceria com associações de moradores aqui, que possam esclarecer, trazer o esclarecimento para a população que às vezes fica angustiada no sonho de sua casa própria, às vezes fica ouvindo boatos, ouvindo histórias de pessoas que não precisavam e que têm a casa, de pessoas que ganharam a casa e venderam e alugaram. Então, nós precisamos trazer esse esclarecimento para que o programa não caia no descrédito, para que o programa realmente continue tendo credibilidade e essa importância que tem para a população carente do município. O Ederson Lopes quer convidar todos os envolvidos com o programa Minha Casa Minha Vida em Anápolis para esclarecer as dúvidas da população. O debate será feito em audiência pública. Então, porque tem conjuntos habitacionais em Anápolis que são parceria da GEAB, que são do governo do estado, em parceria com associações de moradores. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem três frentes. Ele pode ser feito um particular, vai direto na Caixa Econômica, faz o financiamento de determinada faixa lá do programa Minha Casa Minha Vida. Ele pode ser feito pela Prefeitura de Anápolis, em parceria com a Caixa Econômica e também pelo governo do estado, em parceria com associações de moradores. Então, nós queremos convidar tanto a Prefeitura quanto a GEAB, representando o governo do estado, e também associações que têm essa parceria para esclarecer à população quais os critérios, datas de entrega, como é feita essa triagem. Então, para que haja realmente essa clareza de informações para a população que às vezes está angustiada, querendo e lutando já, 2009 para cá, passam seis anos lutando para conseguir, e às vezes vem um vizinho, vem um parente, vem alguém conseguindo, e às vezes tem uma situação até melhor do que ela, mas que todos que atendam os critérios sejam contemplados. Essa é a nossa intenção com essa audiência pública. A audiência pública vai acontecer em setembro. A audiência pública, a data está marcada já, é dia 14 de setembro, nós vamos fazer à noite, às 19 horas, para dar oportunidade para a população participar, porque a população trabalha o dia todo, e às vezes se fizer de manhã ou à tarde, a população não pode participar, então nós vamos fazer dia 14 de setembro, às 19 horas, e num primeiro momento está marcada aqui na Câmara Municipal, mas eu creio que o local será pequeno, então nós vamos procurar um local maior para atender a população realmente, para que nós tenhamos aqui um esclarecimento para toda a população interessada no programa Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida.